Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV é desta segunda-feira, 20 de maio, e nós começamos atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul. Já são 157 mortes confirmadas e 85 pessoas ainda consideradas desaparecidas no Estado. Mais de 650 mil gaúchos estão fora de casa. Cerca de 2 milhões e 300 mil foram atingidos pelas cheias em 464 municípios. E hoje também foi confirmado o primeiro óbito por leptospirose após o início da calamidade. Foi de um paciente idoso da cidade de Travesseiro, no Vale do Taquari. No município de Canoas, a Universidade Luterana abriga os moradores que precisaram sair de casa nos bairros mais atingidos. Segundo a Prefeitura, 70 mil residências foram danificadas. A UBRA reiniciou as aulas remotas, mas prossegue o trabalho de acolher quem ficou sem moradia. A cidade universitária tem um movimento de alunos, professores e de centenas de voluntários envolvidos no acolhimento das pessoas que estão fora de casa. São dias de aprendizado que envolvem uma doação diferente, um olhar cuidadoso para quem está vulnerável. Estamos aqui ainda com 5 mil pessoas que carecem de todos os serviços que são prestados, desde a questão de alimentação, questão de saúde, infraestrutura física e assim por diante. Nosso objetivo é que essas pessoas fiquem bem, que retornem o mais rápido possível para suas atividades, para suas casas. Mas sabemos que isso tem o seu tempo e estamos aí juntamente com o Poder Público Municipal trabalhando nesse processo. Desde o dia 4 de maio, o ginásio poliesportivo da universidade se tornou, na verdade, um espaço onde estão diversos lares. De acordo com a Prefeitura de Canoas, são 19 mil pessoas desabrigadas e boa parte delas segue vivendo aqui, neste local. Tomando um chimarrão, como tantos fazem pela manhã, Adriano estava refletindo. A gente tem que aceitar, mesmo que a gente não queira, tem que aceitar. Mas a gente crê que coisas melhores virão. Isto aqui é para a gente ter um aprendizado, eu acho que de um estender, saber estender a mão para o outro, nas horas boas e nas horas difíceis. Porque imagina se fosse coisas só boas, não tinha ninguém aqui. Mesmo aqui num lugarzinho tão pequeno, a gente tem que se sentir em casa. A gente não pode ficar, ah, vou me lamentar. A rotina é a mesma rotina que fez que estar em casa. Ele e a família saíram às pressas do bairro Fátima na madrugada do dia 4. Quando a gente menos esperou, foi questão de 5, 10 minutos, a água já estava na cintura. E aí a gente teve que sair às pressas, deixamos tudo em casa, tudo, todos os coços. Saímos só com a nossa família mesmo, só. Mais nada. Só no momento que baixar as águas, chegar dentro de casa, abrir as portas de casa para ver como é que está. E daí a gente perdeu também os nossos animaizinhos, que eram nossos mimos. A nossa questão era se subisse a água, subir para cima do forro. Então eu deixei preparado para a gente subir. Então eu acredito que se eles tiveram que sair, eles subiram para cima do forro. E a gente só agora, quando voltar, para a gente saber, descobriram que não tem mais o que fazer. As famílias que conseguiram sair com os bichinhos, podem ficar com eles. Essa quadra, a unha, a dois, é quem tem pets, é para quem tem cachorrinho. Eu consegui trazer o meu pitbull. Ele é bem calminho. A companhia dos cachorrinhos ajuda. Para passar o tempo, tem o celular, brincadeiras, organização. Uma rotina que Dona Lacy diz que acostumou. Estava de banho tomado, conversando com a irmã. Há poucos dias, numa ação da Defensoria Pública e Registro Civil, conseguiu encaminhar o pedido dos documentos perdidos. Eu fiz a certidão de nascimento, fiz a carteira de identidade, né? Mas as minhas coisas de receber tudo, a minha guria ligou para lá e eles disseram que era para ela ir lá comigo, né? Que eu vou conseguir receber pelo banco, sem cartão, sem nada, que eu não tenho, né? Graças a Deus, aqui está calmo, a gente está segurando as pontas. Tem tudo e não falta nada. Tu come, compra, eles trazem tudo. Esse pessoal vende tudo que é lugar, trazer coisa para a gente. É cafezinho, é bolinho, olha, gente maravilhosa. Para agradecer só a Deus mesmo, que eles vêm ajudar a gente aí. A força que vem de tantas origens, de tantas formas de fé, mantém a resistência. O maior símbolo disso está recuperado. O caramelo também está sob cuidados no campus da universidade. O pessoal chegou com um quadro de desidratação e magreza mesmo, né? Por ter ficado uns cinco dias aí sem se alimentar. Então, a gente conseguiu reverter esse quadro com soro, suplemento e outras medicações. E hoje em dia ele está 100%. E famoso, né, Luiz? Muito procurado aqui no campus. Nossa, todo dia. É o que mais acontece a gente vindo ver o caramelo e entrevista, assim, é umas três, quatro. O pessoal se agarrou nele, né? Pela força que ele tem. Eu acho que não só ele, como muitos outros animais e pessoas também, né? Então, eu acho que é mais a questão da identificação mesmo com a situação que a gente tem. Aí ele virou o símbolo. É, símbolo de esperança. E foram três enchentes em menos de oito meses. Os prejuízos enfrentados por municípios no Vale do Taquari trazem um alerta para a necessidade de ações emergenciais nessa região. O governo do estado anunciou o envio de recursos para limpeza e desobstrução de vias diretamente aos municípios atingidos. Além de qualificação dos abrigos e moradias temporárias e construção de novas casas. Nessas imagens é possível entender a dimensão dos estragos no município de Arroio do Meio. Bairros inteiros foram destruídos pela força da correnteza de rios como Forqueta e Otaquari. 13 mil pessoas estão fora de casa só em Arroio do Meio. O governador Eduardo Leite visitou a região e anunciou medidas para qualificar os abrigos e construir moradias definitivas. A gente está repassando recursos também para a qualificação dos abrigos. Depois, nós estamos também já encaminhando contratações para moradias definitivas. Inclusive pelo aprendizado do Vale do Taquari do ano passado. O governo do Estado fez um processo de contratação por ata de registro de preços para agilizar a execução de obras de moradias definitivas. E por coincidência, esse processo se encerrou agora, no início do mês de maio. Na primeira semana do mês de maio, fechou esse processo de contratação. O Estado tem 2.500 unidades contratadas. Nós estamos identificando junto dos municípios áreas para construção de moradias. São moradias em módulos de concreto, de método construtivo mais rápido, que podem ser construídos em até 4 meses. Mas antes disso, tem que ter o terreno preparado, com instalações hidráulicas e elétricas. Outra questão que preocupa são as pontes e estradas que fazem a ligação entre os municípios. Essa travessia flutuante, montada pelo exército entre Lajeado e Arroio do Meio, está servindo de passagem para mais de 4 mil pessoas por dia. É tanta gente que uma segunda passarela está sendo instalada para organizar o trânsito de pedestres nos dois sentidos. Uma solução temporária até que a estrutura que liga as duas cidades seja reconstruída. A ponte da 130 entre Arroio do Meio e Lajeado terá o seu edital publicado nos próximos dias. Contratação nos primeiros dias de junho para termos essa obra em seis meses executada. O que a EGR nos compromete a fazer. O governador lembra que um dos desafios é agilizar os processos administrativos, diminuindo a burocracia na execução das ações e respeitando as leis vigentes. O governo federal decretou na semana passada um regime de contratações diferenciado para situações de calamidade, o que promete auxiliar nessa questão. O Estado tem encontrado alguns meios mais rápidos para liberação de recursos. Um dos exemplos é o fundo a fundo, repasse fundo a fundo da defesa civil que a gente tem feito. A gente repassou 200 mil reais já na primeira semana para os municípios. Vamos repassar para os municípios em calamidade novamente essa semana, 500 mil reais para cada um deles, sem exigir plano de trabalho, sem exigir apresentação de projeto. O prefeito sabe onde esse recurso tem que ser aplicado. Os prefeitos têm sido, aliás, quero destacar, eu acompanho, tenho conversado com eles por telefone, por meio virtual. Agora, aqui presencialmente, o Rio Grande do Sul tem um grupo de prefeitos diligentes, dedicados aqui, muitos deles aqui, fazendo um esforço descomunal. Mais de um milhão e meio de reais em horas máquina também serão repassados aos municípios do Vale do Taquari para limpeza e desobstrução de vias. São recursos para a contratação de equipamentos e serviços pesados, como aqueles realizados com caminhões, retroescavadeiras e patrolas. Em meio a tantos prejuízos, quem tem seguro de propriedades, como carro e casa, busca ressarcimento. Em todo o Rio Grande do Sul, a estimativa é de que mais de 300 mil residências e pelo menos 200 mil veículos tenham sido atingidos pelas enchentes. Para entender melhor como funcionam as coberturas das seguradoras e qual a orientação para quem foi afetado pelos alagamentos, nós vamos conversar agora com o Carlos Queiroz, diretor da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Carlos, muito boa noite, obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Como funcionam esses seguros? A maioria deles prevê cobertura também para alagamento? Boa noite. Boa noite. Os seguros, eles preveem as coberturas que estão disciplinadas na pólice e em alguns ramos de seguros, em alguns segmentos, a cobertura para enchentes, alagamentos, ela é obrigatória. Posso citar como exemplo o seguro habitacional, que é aquele que garante danos físicos ao imóvel no caso de financiamentos habitacionais pelo sistema financeiro da habitação. No entanto, em outros ramos de seguro, a cobertura para enchentes e alagamentos, ela é facultativa, ela precisa ser contratada pelo segurado, pelo interessado, pelo dono do bem. No caso das casas, então, para quem tem financiamento, o mais provável é que realmente tenha essa cobertura para os demais casos, a pessoa precisa fazer uma pesquisa para descobrir se tem essa proteção. E nos carros, no caso dos automóveis, como funciona a cobertura? É algo de praxe ou precisa ser contratado à parte? Não, a cobertura para alagamento, no caso de automóvel, ela também é facultativa, a cobertura básica, ela cobre outras garantias, mas é comum que quando se faz a contratação do seguro, se opte pela cobertura de enchentes e alagamentos, principalmente nos locais que estão mais sujeitos à existência dessa cobertura. Obviamente, impacta um pouco no preço na hora da contratação, mas é importante, a sua contratação é importante que o segurado verifique na pólice a existência da cobertura para poder acionar a seguradora. E como é que faz para acionar o seguro? É preciso esperar a água baixar? Que tipo de prova o consumidor, o cliente, precisa apresentar para as seguradoras? Bom, primeiramente, precisa ter a prova do contrato, a pólice. A gente sabe que nesse momento de enchente, muitas pessoas perderam seus documentos e não tem mais o documento, a pólice, para comprovar o contrato. Nesse caso, a SUSEP oferece um serviço, que é o sistema de consulta de eletrônico de apólice, está disponível no site da SUSEP. E aí, com o CPF, a pessoa, a partir do cadastro no sistema gov.br, ela consegue acessar esse sistema e verificar se tem a pólice de seguro registrada no nome dela. Esse é o primeiro passo. Então, a pessoa, tendo a pólice em mãos ou tendo a comprovação a partir do site da SUSEP de que tem uma pólice, ela pode procurar a seguradora contratada, indicando o número da pólice, indicando a ocorrência do sinistro, e aí os documentos, eles vão ser, são aqueles também previstos no contrato. Geralmente, são documentos pessoais e documentos relativos à ocorrência. Considerando aí o estado de calamidade e, inclusive, o decreto estadual relativo a quais os municípios foram afetados, a SUSEP já orientou as seguradoras que sejam menos exigentes com relação à comprovação do sinistro para que a regulação e o pagamento das indenizações possam ocorrer o mais rápido possível em benefício dos segurados. Certo, muito importante isso. A gente vê um movimento de solidariedade. Espero que isso se reflita também no caso dos seguros que podem dar uma proteção, uma garantia muito importante para muitas famílias que perderam tudo. Caixa Seguridade também avalia abrir uma exceção, trazer uma informação à parte. Agora, para os clientes do Rio Grande do Sul, se comprometeram, inclusive, a pagar indenizações de até 10 mil reais do seu seguro residencial em até três dias úteis. É possível que a gente veja outras seguradoras fazendo concessões semelhantes para valores baixos? Existe algum movimento nesse sentido, Carlos? Existe. Geralmente, quando ocorrem tragédias ou situações de calamidade como esse, o mercado de seguros se movimenta justamente para provar o valor do produto. Por exemplo, o exemplo que você deu, o seguro residencial é diferente do seguro habitacional e o seguro residencial é um seguro de contratação facultativa com coberturas facultativas. E, em muitos casos, a pessoa não se atenta a fazer a contratação da cobertura para enchente. Então, a SUSEP vê como bastante positivo que as seguradoras que tenham condições e façam essa liberalidade, de modo que atendam a população e também demonstrem ali o valor da contratação de todas as coberturas que estejam, pelas quais o imóvel possa sofrer o sinistro. Então, a SUSEP vê bastante positivo. Existem outros movimentos nesse sentido de outras supervisionadas. Não me compete aqui citar nominalmente as supervisionadas, mas no caso da pandemia do Covid-19, muitas seguradoras que não ofereciam a cobertura para a pandemia acabaram por pagar as indenizações que seriam devidas se houvesse a cobertura, que foi um movimento muito importante para a população naquele momento. E a SUSEP vê muito positivamente que isso se representa nesse momento para a população do Sul. Sim, caso do seguro de vida na pandemia, por exemplo. Está certo. Muito obrigada por hoje. Obrigada pelas suas informações aqui. Conversamos com o Carlos Queiroz, que é diretor da Superintendência de Seguros Privados. Obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Lembrando que no site da SUSEP, quem tem seguro pode conferir as condições da pólice, caso tenha dúvida se possui ou não proteção, cobertura para enchentes, alagamentos. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba voltou a recuar. Atingiu a marca de 4,25 metros. Conforme projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível deve permanecer acima da cota de inundação, que é de 3 metros, pelo menos até o início de junho. E com o recuo das águas do Guaíba, começaram a aparecer montanhas de entulho, que exigem muito trabalho das equipes de limpeza. Conforme a Prefeitura, mais de 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas nas ruas da cidade. A água baixou e, na Cidade Baixa, um dos bairros mais atingidos pela enchente, o cenário é esse. Os móveis dos moradores viraram entulho e o que foi embora com a água vai ficar só na lembrança. A gente não perdeu só material, né? A gente perde... O material a gente recupera de uma forma ou de outra, mas a gente perde memórias, a gente perde sanidade mental, psicológica, porque tu não dorme mais. É um lugar de risco, é um lugar que está insalubre, né? Porque por mais que tu limpe, tu limpa, 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 e é um lodo, uma coisa que não sai. Aqui no salão da dona Geni, os vizinhos ajudaram a colocar o que sobrou para a rua. E do alto dos 84 anos de vida, ela quer recomeçar. Antes de tudo, o salão só ficou as cadeiras. Cadeira de perna de ferro, né? Que não esmagou. O resto foi embora. Não quero parar. Se a gente parar com esse tempo, a gente fica doente. Quem já conseguiu liberar espaço, viu que vai precisar de uma faxina pesada. Tem muito, muita lama, né? Tem muito barro. A questão de coisa... Muita gente tem balcão de madeira, cristaleira de madeira, que a gente vai ver, esperar secar bem, porque está tudo úmido, tudo mofado. Pintura das paredes, praticamente todas vai ter que refazer. Porque ficou fechado, muita umidade, né? As equipes da Prefeitura da capital trabalham na limpeza dos pontos com maior circulação de trânsito da cidade, sob coordenação da Secretaria de Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O trabalho está sendo pior, né? Agora que a água baixou. Por quê? Porque os moradores estão colocando tudo para a rua. Aí a gente tem que fazer uma força-tarefa com outra vipa, com o DMLU, com as caçambas, com os tratores e recolher tudo que tiver que recolher. E a estimativa de custo da limpeza para começar a reconstrução de Porto Alegre já ultrapassa os 100 milhões de reais. Por isso, a Prefeitura da capital solicitou a suspensão dos pagamentos das dívidas com instituições bancárias, o que deve resultar numa economia de mais de meio bilhão de reais para os cofres municipais. A medida é considerada crucial para evitar um colapso financeiro da cidade. Enquanto o poder público calcula os prejuízos, muitos moradores da Vila dos Pescadores na Zona Sul ainda nem conseguiram entrar em casa para ver os estragos. Duas semanas se passaram, mas o beco onde mora o seu Carlos segue assim, coberto de água. Pelo menos dentro de casa já dá para entrar. E o filho dele começou hoje a limpeza. E todo esse pessoal que nem eu ficou sem nada embaixo. Claro que os móveis foram, esses móveis ficam muito fracos, então os móveis vão se desmanchando, não fica um bofezinho aqui. Eu arrecerei que estou limpando a casa, mas eu fiquei 11, 12 dias dormindo a minha vizinha lá, senão eu não tinha onde dormir. A Vila dos Pescadores fica às margens do Rio Guaíba, mas nunca aconteceu nenhuma cheia nessa magnitude. O Emerson, que mora há 52 anos aqui, conta que na última enchente, a água chegou à beira da sua varanda. Hoje, ela está debaixo d'água. Na minha geração, a enchente que se aproximou mais foi a de 2015, que chegou perto de 30 centímetros para entrar na minha residência. Essa última que teve agora, acho que foi em novembro, setembro, também chegou muito próximo, mas essa mesmo extrapolou. Ela deu mais de 1,60m dentro da minha residência, atingiu vários vizinhos aqui na comunidade, inclusive uns perderam as suas residências, então afetou de uma forma muito drástica. Essa é a casa da Dona Graça. Nessa porta, a gente consegue ver a marca da altura que chegou a água. E lá dentro, sofá, cadeiras e outros móveis submersos. Ela conseguiu salvar apenas documentos e algumas roupas. Foi muito rápido e não deu muita correria para correr para pegar, salvar as coisas. A gente era muita coisa. Não deu para desengatar, armário de parede, colchão nas costas, era muita correria, salva geladeira, frizz e máquina de lavar. E aí a água estava entrando muito rápido. Aí o que eu pensei? Eu vou pegar os documentos dos exames do meu marido e algumas coisinhas. E nunca pensei que ia subir tanto assim. A Nilma conseguiu entrar em casa ontem e se surpreendeu com o que viu. Perdi tudo. Foi cama, foi sofá, fogão, não tem mais nada. Na verdade, ali, nada. As portas, janela nenhuma tem mais. Foram todas as janelas, todas as portas. Caiu tudo. Ela e outros moradores estão abrigados na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, que fica ali mesmo, na comunidade. Juntos aguardam o dia de recomeçar. O negócio é deixar baixar. A gente perdeu as coisas, não perdeu a vida. O resto a gente se conquista aos poucos, né? Já na região norte da capital, foi instalada a primeira bomba flutuante para escoar a água do bairro Sarandi. Uma operação iniciada pelo DEMAI neste domingo. A bomba foi emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e o governo federal garantiu a chegada dos equipamentos. Porto Alegre vai receber nove bombas como essa. Ao todo, elas têm capacidade para drenar 7 milhões e 200 mil litros de água por hora. O município de Canoas também vai usar as máquinas. E São Leopoldo também está bombeando água para fora dos bairros alagados. As duas primeiras unidades operando no bairro Campina secaram pela primeira vez ruas dos bairros Rio dos Sinos e Charlau. Outros quatro equipamentos estão sendo instalados, mas ainda tem muito alagamento na cidade. Das áreas alagadas, de volta para o leito do Rio dos Sinos. Desde o final de semana, duas bombas subaquáticas trabalham 24 horas com geradores bem às margens da BR-116 no bairro Campina, em São Leopoldo. Uma delas deixou de estar submersa e não estava funcionando hoje cedo. Mas essa notícia é boa. Deu para ver que baixou bastante aqui o nível, então o sistema está funcionando. Aqui são 6,6 metros por segundo, então é uma alta vazão. É praticamente a mesma capacidade da nossa casa de bombas ali, então está funcionando. Então agora a gente vai trabalhar aqui para reposicionar a bomba num local um pouco mais profundo, para que ela tenha limpo e que ela continue operando. Outras duas bombas em mais dois locais da cidade estão sendo instaladas. No total serão seis. É que é tipo de um funil, né? Antes estava demorando demais, aí agora vai afunilando, agora vai mais rápido. E deu para notar. A ponte 25 de julho foi aberta ao tráfego hoje. Pela primeira vez em dias, deu para atravessar a Avenida Caxias do Sul. O bombeamento das águas lá do outro lado da rodovia secou o mini mercado do seu antenor. Há 30 anos trabalhando e morando no bairro, ele pediu para o filho falar. Quando a gente abriu a porta, nem sabia por onde começar. Isso aqui era frisa de picolé, frisa de refrigerante, comida congelada. Você perdeu tudo. O mercado de bairro tem essa parte boa, né? Que é a confiança da comunidade. Então todo mundo tinha um caderninho e me trazia para cá. E agora o caderninho, todo o nosso creche literalmente debaixo da água. No bairro Charlau também mais algumas ruas secaram. Os móveis já estavam em frente de casa. A família da dona Elenita veio ajudar. Sem luz e nem água, a limpeza vai ser lenta. Quando volta a desilusão é muito grande, porque são anos e anos e anos de trabalho para conquistar o que eu conquistei. Ela diz que vai salvar o violão que foi do pai dela. E garante que as forças do céu protegeram as fotos que ela subiu na prateleira. Mas graças a Deus só vem todas as fotos das netas, do neto, das filhas, gêmeos. Que isso é o mais importante para mim. Triste foi as pessoas que além de perder, quase tudo ou tudo, perdeu um familiar ainda. Que Deus abençoe todos eles. Ali na frente, vai e vem, ainda é de barco. Claro que a notícia é boa, a água está abaixando. A gente vê a marca nas casas. Mas é só andar de barco aqui pelo bairro para a gente ver que ainda tem muita água. Ainda vai levar um tempo até que as pessoas realmente possam voltar para casa. Vai aparecendo de tudo. Casinha de cachorro e botijão de gás. Mas também geladeira e até uma piscina de fibra em cima do telhado. As telhas dessas casas levantaram com o movimento das águas. São muitas quadras alagadas no bairro Campino. Por isso, pai e filho continuam, como tantos, no trabalho voluntário. Para ajudar o seu Sérgio e a esposa a descer e a chegar ao supermercado. Para ver se o Giovanni precisa de alguma coisa enquanto espera a água baixar. O Augusto não tem passado pela própria casa para não ver porque sabe que vai demorar. Mas, como eles conhecem todo mundo no bairro... Nessa rua aqui tem um amigo meu, que tem o do açaí aqui, a casa e o lugar que eles trabalham, na verdade. Aqui desse lado também, é um conhecido meu aí, meu compadre, na verdade. Ela tem um salãozinho de beleza ali, que é na frente da casa dela, perdeu tudo também. Eles trabalham autônomo, né? Eles não trabalham de carteira assinada. O seu José fez questão de mostrar essa parte do bairro com água ainda pelo telhado. Casas que levantaram inteiras. Muita destruição e tristeza. A maior preocupação dele é quando a água baixar. Algumas pessoas vão ter a casa para limpar ainda, voltar para casa, né? Mas muitas pessoas não vão ter. Casas de madeira e casas... O pessoal mais simples, né? Eles não vão ter para onde voltar. Infelizmente, famílias inteiras, que nem eu conheço uma família de outra pessoa. Nós passemos hoje de manhã lá na casa dele. A casa caiu. Não tem mais casa ainda, né? É muito triste. Mas chegou a hora de conferir a previsão do tempo. Amanhã o frio diminui e a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul. Veja no mapa. Nesta terça-feira, a massa de ar seco que atua sobre o estado começa a se afastar. E ainda pela manhã, podem ocorrer pancadas de chuva na faixa oeste, onde o céu fica fechado. Já nas demais áreas, o dia vai ter predomínio de sol. Mas podem ocorrer precipitações entre a tarde e a noite em boa parte do estado. No norte, dia parcialmente nublado, com o céu um pouco mais aberto na serra. E as temperaturas sobem na comparação com os últimos dias. Variação entre 10 e 23 graus em Porto Alegre. Mínima de 11 e máxima chegando aos 18 em Uruguaiana. E os termômetros vão dos 9 aos 21 graus em Pelotas. E agora a gente fala de solidariedade, porque diversas campanhas estão sendo criadas para arrecadar doações e ajudar quem mais precisa. Uma delas tem como meta auxiliar artistas gaúchos que sofrem com os efeitos dessa enchente histórica. É a campanha Apta RS e uma das idealizadoras é a produtora cultural Joca Alovisi, nossa convidada de hoje aqui no estúdio. Joca, bem-vinda ao Redação TVE. Obrigada. Qual foi o impacto, qual está sendo o impacto dessa enchente sobre o setor cultural? Boa noite. Boa noite. Muito grande, né? Mais de 80% de pessoas foram afetadas na área cultural. E nisso a gente, eu e a Cida Pimentel, tivemos esse olhar para realmente a gente direcionar para a nossa área, né? Porque é um setor que sofreu muito com a pandemia e agora que estava conseguindo se reerguer. Exatamente. A gente sofre diretamente, porque na pandemia, além de tu perder o trabalho por um tempo, tu perde o local, né? Muitos locais enchente, equipamento, estúdios. Então, realmente, é uma situação muito delicada. Então, a gente precisava ter esse olhar direto para a classe artística de todo o Rio Grande do Sul, não é só Porto Alegre. Então, a gente resolveu fazer esse financiamento coletivo para poder tentar atingir uma grande maioria, né? Porque é muito grande, é mais de 80% da classe que foi afetada. E muitas das pessoas vivem exclusivamente, importante destacar, dessa atividade cultural. Portanto, fica com a fonte de renda totalmente comprometida. Ainda é difícil dimensionar os prejuízos, que também tem bares afetados, teatros, museus, prejuízos de infraestrutura, né? Que se demora para reconstruir. Mas qual o objetivo de vocês? Vocês estão arrecadando os valores e como vão auxiliar depois? Então, em cima da plataforma do Apoia-se, a gente recebe as doações e a gente vai tentar fazer por três meses. E vamos olhar como que vai estar o setor, podendo prolongar para mais três meses, ou para mais três, assim vai. Como que a gente vai fazer, né? As pessoas fazem a doação, tem um cadastro, né? Que a gente vai direcionar para toda a classe, que está sendo o apoio do sindicato, dos músicos, do SATED. A gente está tendo apoio das empresas, de muita gente, para a gente poder chegar nessas pessoas. Porque não é só para o artista. É para o segurança, para o carregador, para as pessoas que realmente, os trabalhadores da cultura. Toda uma cadeia aqui. Toda uma cadeia muito grande, que eles estão, assim, simplesmente esquecidos, né? Porque agora é para um todo, né? E a gente precisava olhar para eles. E até serviço na tela já está aí, ó. O site para mais informações e o Pix para fazer doações. Isso. Esse aí é o apoia-se.se barra apta-rs, tracinho-rs. É onde tu vai fazer a doação, tá? É a plataforma da doação. E ali também tem as informações sobre a campanha e esse Pix também se direciona para a plataforma. Depois a gente vai fazer todo esse trabalho através do cadastro e a distribuição financeira vai ser igual para todos. Conforme o recurso arrecadado, vocês vão fazer uma divisão para destinar um salário inicial de três meses, a princípio. Exatamente. Conforme o número arrecadado e o número de pessoas cadastradas. E queremos o máximo de pessoas cadastradas. É muito importante. É uma classe que precisa muita atenção. E sem cultura, né? A gente não vive. Vamos ajudar também a passar por esse período difícil com mais leveza. Exatamente. A arte não vive. E não sobrevive também. Vamos dar esse apoio. Então, Joca Alovisi, produtora cultural e uma das idealizadoras dessa campanha. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço em a divulgação e a gente precisa muito. Obrigada e sucesso com a iniciativa. Obrigada. Bom, e assim nós vamos encerrando o Redação TVE de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.